o salve amigos e amigas do canal tudo bem com vocês canal silas vídeos tudo bem com vocês tudo beleza galera vem hoje conversar com vocês uma coisa muito importante esses dias está recebendo mais de 5 a 7 ligações por dia da operadora me oferecendo planos planos irresistíveis aqueles planos tudo de bom que eles falam sabe como é que é né é como isso aconteceu várias e várias vezes já não estava aguentando muita gente tem aí ó quem tem seu celular sabe muito bem o quanto é ruim receber a ligação do operador que aquelas pessoas insistindo para vender sei que o trabalho dela eu já e também já trabalhei uma operadora mas é é insuportável sete ligações 8 9 ligações por dia oferecendo planos chega uma hora que fica sem suportar já decora número decora final 08 final 15 final 62 não deus é mais até aqueles mundo número essa tem se descobre outro mundo não é horrível horrível não é só a claro não é só tinha todas claro tinha vivo net qualquer coisa qualquer operadora telefônica acho que chegou uma época agora nesse ano de 2019 que eles começaram a falar vamos fazer vendas o povo lá tinha propôs de baixo por debaixo de barca ligando pra todo mundo no louco ou deram uma porcentagem lá para quem conseguir mudar o plano de alguém que deus é mais é uma tentação sete ligações por dia é muita coisa né mas eu descobri um método chama não me perturbe o site não me perturbe vou entrar aqui para vocês verem vou tentar mostrar para vocês só não me perturbe aí você vem aqui ó no site solicitar bloqueio vem aqui ó aí você vai cadastrar ó vou quero me cadastrar o nome completo o cp e o e-mail sua senha e fala que não roubou leu e declarou que aceita os termos e aí você vai confirmar cadastro confirmar cadastro vai enviar por e-mail e aí você vai lá no seu e-mail o logo no e-mail aceita lá e aí chegou no site ó e não perturbe verificou o e-mail você vai logar inseriu seu ddd e o número todas as operadoras que enchem seu saco o e-mail que vem cadastrar telefone e demora 30 dias para ativar gente mesmo se você ter feito esse recebo ligação vai ser 30 dias para depois ativar e aí perguntou se o número é esse mesmo comprovante de solicitação de bloqueio prontinho gente aí tá o método para você não receber essa ligação dá vontade de quebrar o celular de raiva dá vontade de matar a pessoa do outro lado do telefone site não perturbe vou deixar o link na descrição tá fácil fácil cadastrar não tem erro e aí você cadastra seu nome marca todos os operadores em 30 dias você não vai ter mais essa encheção de saco é isso aí galera obrigado por quem acompanha o vídeo até aqui o final deixa aquele like comenta compartilha aquele amigo que não sabe como fazer mais que essa dica ajuda aí todo mundo compartilhando seu face é nós valeu a galerinha tamo junto